Para mim, tá? Morar de gameplay. É estranho olhar minha webcam todo desse jeito agora, porque eu estava jogando com a webcam lá. Talvez eu coloque ela de volta, não sei se eu gostei da webcam no meio de volta. Soltou um peidão aqui, velho. Uma puta peidola. Bora, setzila. E aí, laje, tudo bom? Mano, eu costumei tanto a jogar com o set com a skin padrão, que é até estranho ter skin com ele. Eu costumei muito a jogar com ele padrão. Joguei, tipo, todos os jogos que eu joguei com ele da U10, praticamente foram com a skin padrão. O cara caçou nosso pause. A gente tem que dar o pause. Abriu, não estou na base? Não, ela está ali. Meio lugar, né? Tipo, quando o cara pede pause e alguém aceita, não sobe aqui. Podia subir, né? Para mostrar mais ou menos quando que dava para dar o pause. Que papo é esse que você conseguiu as duas skins novas da Material Escolha de Primeira? Mano, eu abri o baú e veio de prima. Não entendi. Nem eu entendi. Eu achei que ia vir aqueles, sabe? Aqueles bundlezinhos. Mostra em graça pra caralho, mas... Aí quando eu abri os dois, eu fui só tipo assim... Foi assim. Essa foi a minha reação. Já vi Ramissen já. Eu gosto, mas não é uma banda que eu escuto sempre, saca? Eu estou só acertar mesmo, rasinho. Estou só para acertar. Olha, acertou. Eita, eu estou falando merda do cara aqui à toa. Perdi a pássaro. Perdi a pássaro. O quê? O quê? Estou em live. Não estou entendendo. Manda mensagem no WhatsApp. Mais fácil. Cadê a porra do Ribor? Ah, nem fudeu que ele pegou. Como que ele pegou essa porra, velho? Foi muito na cagada essa merda de Bastet pegar o buff. E as ruins? É a marca que tem hoje, né? Esse boneco desgraçado que é Ribor, velho. Odeio o Ribor, mano. Eu odeio o Ribor muito. Eu gosto que mais odeio de atualmente. Não deu para roubar essa desgraça. Ai, bobo, né? Cotoco do caralho, velho. Manda um release para nós. Vai errar, zinho. Não, não é humilde. Se eu gostar de algum motivo, é que eu gosto de Gato 7. Porque o pessoal geralmente não pega ele, mas eu acho ele bem bom. Bem subestimado, tá ligado? Olha o que eu falo aí, Antony Maneiro. A Bastet pegou o First Blood? Não, foi o Ribor. Com que eu alterar o Ribor, matar ele antes de ele te matar, que é um pouco difícil. Ela tem Blink? Não, ela tem Beats. Ah, ok. Você quer ir lá depois que a gente tomou o First Blood dos caras? Sabaton? Acho da hora. O News Blood dos caras não protecam você. Não, não, não! Não, não! Pois, vem lá. Ai! Mais! Ai! 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 Pior que o Persephone? Como assim pior que o Persephone? Não viu o shot. Ah, a Beloninha. Estou dando proxy mesmo? Ah. Ai é foda. Aí é foda. Aí é foda mesmo. É, o Seriguin aqui está bem triste. Nosso time geral já está jogando para trás quase 1k de Gold. E no Seriguin não era para ser fraco comparado ao deles, era uma merda de um ribô lá. Ah, ele está de greve se desarrombado. Eu estou sete lutado filhão, quando você tiver um sete lutado você corre. Ai. Pula filhinho. Deu bom. Caraca, porque ele é um reato do nível 7, vai peitar o sete lutado. Você está doido. Sete lutado você não se peita. Você simplesmente aceita. A não ser que o sete esteja vindo para trás. Aí você pode fightar com ele lutado. Mas se ele estiver lutado, se estiver muito mais ou menos. Eu acho que a Basset lutou na Belona quando a Belona está dando proxy. Eu acho. Por isso que eu imagino que ela não tenha lutado ali. O que é que ela não vai pegar o Head dele não entende? Belona, você viu no mapa que tinha dois caboclo aí perto de você, né? Eu vou tentar chegar nela, mas não sei se dá tempo. Nem se vai ter fight lá, na verdade. Recorre, recorre. Deixa o cara avançar. O que é que deixa os cara avançar? Porque dentro da torre é meio foda a gente estar aí. Vai, ó. Estou pronto. Ao meu caminho! O que é que Alain está em casa? Mano, esses cara não deixaram o cara avançar é foda, né? Não consigo fazer muita coisa. A não ser que o cara saia da torre, né? Por que correr a tu sair da área da torre, velho? Se ele ficasse na área da torre a gente não matava ele. Ou se matasse a gente morria no processo. Não entendi qual que foi o plano de jogo dele ali. Sem zoeira. Realmente eu não entendi por que ele saiu de dentro da torre. A única salvação dele era literalmente ficar dentro da torre se defendendo. Saca? Literalmente. Seu time é... Seu último tópico está sob ataque. A Ser Cat não consegue feita, não. A Ser Cat sim. O que é um bagulho da U2-7? Ai, meu xerenco! Ai, meu xerenco! É... O negócio da Ser... Do U2-7 é que ele se cura bastante. E dá muito dano. A Ser Cat consegue tirar a cura dele. Mas a parte do dano ela não tira. Então, tipo... A Ser Cat tem que cutar nele. Dá o cumbinho. Se não matar... Com o anti-hirn ativado, você tem que... Deixar a U2-7 acabar, saca? Ente, A Ser Cat... É... 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 Í... É... 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 Ah, já foi feito o buff. O Riboy, tipo, ele desaparece, é unlock essa porra? Vamos fightar essa direita aí, tá meio estranha. Imagina que me pelada, puta. Imagina que me pelada, puta. BOOM! BOOM! Get out of the way! Get out of the way bOOM! Get out of the way! Acho que vou meter ele em uma Hydra aqui, mano. Aí vai ser Transcedência, mas sei lá. Eu acho que vou fazer Trans mesmo. Eu quero esse jogo aqui. Eu tenho que conseguir dar dano late game. Com Hydra mais early game. Eu não quero esnobolar early game. De 7, você não faz isso. Ai, meu cheiroco! Ficou só! Ficou só! Parece uma máfia de Cristo. Tem 24 pontos. Vou espalmar essa porra toda hora. Ô Pitouzinha, é uma dúvida. Quem eu acho que está aí? Está aí do seu lado? Você acha? Peraí! Tu é ele, né, porra? Eu estou pensando, não é, Pitouzinha? Ah, safado! Transador! Cian Transudo! Ah, o Cian é Transudo demais, velho. Sentei. Por que o Reboon não estou em mim? Por que o Reboon não estou em mim? Por que o Reboon não estou em mim? Alguém sabe o que dizer? Tipo, não estou reclamando, obviamente. Longe de me reclamar. Mas por que caralhos ele não voltou em mim? Já é, eles já não tem um CC. Tipo, o CC lá é chato, né? Tipo, o título Handout, o título do Arthur. Mas... Reboon não tem CC. A Bacete não tem CC. Mas esse é melhor. Mas sobe. Vou dar B aqui, começar a menos precedência ao lado. Vou tentar defender até dois. Não sei se eu chego lá a tempo, na verdade. e preta que a guerra sabe sua ocasião não perde. Mas faça a guerra não perde, mas atenção será印 ou quê? Aqui que se eu conheço a guerra não perde. Ah 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 não! Eu ia falar ult do Arthur, só que o que é dentro da cauda e ult do Arthur, né? Rapaziada, se liga aí, ó. Cala a boca assim, ó. Se liga ali na esquerda, ó, no canto superior esquerda. Vai rolar códigozinho. Códigozinho do incentezinho. Exclamação incente para saber mais informações de como resgatar. O que é que isso aí dá? O que é que eu não falo aí? Pila destruidora? Pila? É melhor hoje? Boneco do capeta, velho Essa porra dano ultimamente todo mundo Mata ele Nossa, olha o dano desse boneco, velho Esse boneco é doente mental, cara Boneco de quem caga pelado, velho Ribobo é o boneco mais estúpido desse jogo Pede 57, acho ele muito foda Uta sempre quando tiver só 3 up Se alguém tiver sem escape, só come com o dele A gente perdeu a fight com uma menos lá, velho O rendal não rotacionou Beitado, otário O que tem cagar pelado? Quem caga com roupa? É expressão, mas nem sei porque se cagar pelado seria errado. Eu não tenho a blight, seu equipe destruiu a direção do inimigo. A blight deve ser purgada rapidamente. O que é isso? Eu tenho que fazer defesa mágica, não dá pra ganhar essa aqui sem defesa mágica não, velho. Esse boneco doente mental do caralho, ele clica duas skills e tira a minha vida inteira, velho. O boneco desertardado, cara! Se tem um bicho que tem que tomar reouca, é essa desgraça desse boneco. Fez esse martelo que ele é roubado, dá muita HP e defesinha. Quanto mais pessoas vier perto de mim, e dá dano inclusive. Vou ter que fazer uma defesa mágica aqui. No meio do jogo toma o gank, velho. Deu raiva que dá disso. O pessoal sabe que eu estou ocupado aqui. Meu irmão fica enchendo o saco. Um alívio foi assustado. Um alívio com uma arrow! Esse bicho retardado, quer... Que é, hi-bo. Não dá não, velho, porque ele é muito doente. Tomar no cu, porra. Você vai fazer roubo de vida? Pra que se ele dá dúzia que eu me mata, velho? Não adianta roubo de vida. Vou roubar a vida de onde? Se eu estiver morto? O Rebo merece um Reouca, essa bosta de God. E agora como é que ele está a 19? Eu não sei. Nossa, o Rai rouou todo mundo. Ninguém dá calma boa nessa porra. Vou matar todo mundo, foda-se. Ninguém dá uma calma boa pra Deus ver. Eu jogo com o Loki, o Loki não dá pra jogar nada. Se eu jogar casualta é fácil. Eu tinha que fazer, com o Kno do Barada, tinha que fazer um AZ hoje, talvez. Chegou na vez do Fenri, da gravação. Vou fazer ele depois. Talvez eu faça hoje, hein, né? Hoje eu falei que a Lá vai ser mais longa. Fizemos uma gola de Oni, pelo menos. Isso é uma boa. Vem pegar o barulho dos Minus Vulcano. Quando que ia dar bom de Fenri você não pega. É que eu vou ver a Fush Peek? Eu vou descobrir o cara que vai pegar a Rebo. Não sou a mãe de nada, né, caralho? Ele pegou depois e eu peguei o 7. Ou foi o contrário? Agora eu não estou lembrado. Fenri é bom contra essa bosta de God mesmo. Olha que o 7 também não é ruim. O problema é que esse cara farmou sozinho o jogo inteiro. Não apareceu no mapa nenhuma hora. Eu não consegui gankar ele nenhuma hora, literalmente. Ah, desgraça! Se eu foge de não ter feito Beads. Porque estava em cooldown também, né? A Gemini vai levar a Fens, só que os caras vão dar GG, eu acho. Não dá um. A House morreu só a Abelona. GG, eu acho que não dá um. Duas vezes que o do Rebo bate mais do que a ult da puta do Reindal. Só que o Rebo para Rebo. Mano, tem que mudar o kit do Rebo, velho. Ele sim tinha que mudar o kit, porque o kit dele é quebrado, cara. O bonequinho imbecil do caralho. Tá só esse cara, velho. Ele tem o salto da vida. A Z da CTV não é assim. O dano ele sempre vai ter. Não adianta o dano. A questão é que as esquinas dele são possíveis de desviar. A 13 e a 1. Não tem como nem impulses. E a ultimista dele também. Se ele mirar em tudo, ele não vai te errar. O bonequinho foi retardado mental, cara. Ainda mais que ele conseguiu crescer muito nesse jogo. Eu não sei como. Eu estava gankando a solo direto. Porque a Abelona estava pressionando os caras. Eu fui gankar. Mas aí o Rebo não apareceu no mapa para a hora nenhuma. Não morria. O Kunzenbo e o Ra não forçavam ele pelo jeito. E ele ficou no nível 20 agora. O Rebo que não pode deixar ele chegar nesse ponto do jogo dele, tá ligado? Porque senão ele faz isso. Meu Deus, que porra. What the fuck? Ah, ela está raticica já. Beleza. What the fuck eu desapareci? Está bravo? Estou. Estou puto. Estou puto com essa desgraça aí. 3. Olha. Vai acabar derrindo a coma, você é desgraçado. Ele clicou 1 e 4. Esse filho da puta, cara. Não faz nenhum sentido. Eu vou bidar o quê, caralho? Vou bidar o quê? Vou bidar o pulo da Bastet, porra? Nunca consegui me for de lá de controle. É o Rendal. E só? Ah, meu Deus do céu, cara. Acabou o jogo. Mostrou 3 caras do nada. Eu mais 2. Que Bastet burra do caralho, velho. Se o Ra se tiver útil, ele consegue dar uma baguncinha aí. Se ele acertar a saúde também, né? Filha da puta, guardou uns pra mim arrombado. Mata todo mundo aí embaixo de mim. Mata o Rendal também. Você é viva? What the fuck? Eu falei aí, Jonathan Dias. Não vamos matar esse cara, não? Boa, time. Tem que dar GG. Se não, é GG deles. Tipo, ó, é vida do Titã. A gente tem que dar GG. O Ra vai ficar parado lá atrás. Toma DC, se pôr. Se conta, toma DC. Ah, e a gente não tem pause, inclusive. Desgraça. Pegar pro follow aí, Diogo gostoso. Diogo gostoso. Caralho, é o Gank dos gostosos? Mano, sem o Ra, fodeu. Já estamos apanhando com o Ra. Imagina sem o Ra. Ganque dos gostosos. Tem quantas pessoas na live, gente? Eu não consigo ver daqui Alguém sabe me dizer quantas pessoas tem na live? 130? Então depois desse jogo aqui eu vou... Como é que é o nome? Vou mostrar a nova montagem dos melhores momentos Beleza? Então fiquem de olho aí Ficou boa, ficou muito boa a nova, velho Ah, velho Essa desgraça aqui Ele não quitou, então eu desci e estava beijando a parede Imagino... Ah, Zorig? E aí, Zorig? E aí, ele recebe Zorig Nelson É só Ralf, eu vou... Rendar o combi a 1 E aí, o White Fenix está sob ataca Vem com meu alívio E um alívio já voltou Minha, dois só de Ward aqui Eu tenho que esperar a porra do... Ou do Rebo gastar 3 ou do Reinaldo gastar ult Porque... Se eu andava a andar para o espaço é foda Então, está tendo um fight lá Vou ir para lá, então Ah, que susto da porra Ah, filha da puta Como é que tem um cara aqui, velho? Boa sorte, estou sem vida Cadê a minha 3? Estou com a 3 Qual the fuck? Boa a minha 3, essa animação? Ah, o Zorig fez live de... Da matina hoje Vou desmutar o time agora Deve parar de spamar de jeito chato Sem ultimate agora, né? Estou batendo bastante, velho O problema é que eu não estou muito tankudo Estou tanque, mas estou com HP no caso, né? Não muito tankudo em si Be careful no meu caminho Nunca luta o número O que começou? O ultimate está abaixo Nossa, ela ficou de base Ela está viva? Beleza Se esse bando de puta Não ficar segurando a ult Para gastar em mim, velho Eu consigo fazer alguma coisa Mas o Arthur blinca para ultar em mim A Bastet... Não, a Bastet não ultou em mim não Mas o Rendal e o Rebo Ficam ultando em mim essas porra A ultet faz o que? Ele vira o cachorro louco Essa voz do céu está matiçada Grossona Mano, estou muito branco Com essa câmera na minha frente Muito brilhante Parece que estou ceboso Não é que é a tonta, essa desgraça Achei que ela ia conseguir sair Morremos um, mortamos um Tem que andar junto com o Ra Ou a Jinguê ou eu Porque, né? Senão essa Bastet faz isso e dá merda Se bem que quando a gente fica muito agrupado Com uma Bastet A chance da merda é maior ainda por cima Nossa, a Jinguê sentou? FIHA DA PUTA Esquece o que segurou ulti para mim, cara Eu odeio Ribô Nem a porra do Rindal Tirou um K na ulti É o Ribô Bati tanto que até a minha webcam caiu Pessoa Nova Titans Bane nele Nova Titans Bane? Por que mudaram na Titans Bane? Não é Nova, não Isso aqui já faz um tempo que está assim Olha O único CC lá que é chato É o cara que só está usando em mim Ele só está usando em mim esse corno Só em mim Não dá para comprar isso aqui inteiro Eu não vi o que aconteceu com os caras sem peixe morreram E tipo Eu estou esperando muito para entrar na face Porque é por querer isso Só que Toda vez que eu entro O 7 tem ult, velho Morreu nem foda Sai, filho da puta Corno Arrombado, sem mãe Vagabunda Corno inteiramente Essa filha da puta Do caralho Isso aqui devem seguindo Igual um arrombado Chifrudo Para me ultar Filha da puta, cara Estou ficando puto jogando a sua partida Ele ia dar as pistas para ele Só que ele está de Red Tá, tiramos o Fire De dois bichos chatos Porém Tem um bicho chato ainda Com o Red Que é o Rebo Ele está full power Esse arrombado Tirou um Cadmina Ele está full power Eu tenho que Ih, não ribou Mas eu não consigo Porque o 7 está de babá 7 não 7 sou eu O Reinald está de babá Você não pode perder minha bolha De jeito nenhum Uma coisa que você não pode perder Minha bolha Deixa eu andar com Com meus carriers Quando eles estão sozinhos Eles morrem, parece Por que eles não vão proteger você? Por que eles não vão proteger você? Por que eles vão puxar a Gold? Os caras tinham visão Por que eles vão puxar a Gold? Por que eles vão puxar a Gold? Calma, tem que esperar Eu quero um alvo Não, o Rebo não apareceu Estou criando nele, maior cota. Xirishan. Obrigado pelo seu sub, meu querido. Tamo junto. Seve de primeira vez que no Twitch Prime. Obrigado pelo apoio, meu queridão. Estamos juntos. Cadê o Ribu? Cadê o Ribu? Filho da puta! Chama o meu pin do God do Capita! Cotoco de merda! Filho da Egua! Enfia esse bico de encardado no teu cu, seu arrombado do caralho. Ai, você pega pegadinha. Help, 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 help. Sai, sai, gatos. Sai. Boa, time. É isso, caralho. Boa, time. É isso. Dá GG nessa desgraça. Ataque o Titan. Ataque o Titan. Vai, vai, vai. Dá GG nessa porra. Nossa senhora. Ataque o Titan. Vai. Dá GG gostosinho. Dá GG gostosinho. Vai. Ae, porra. Tomar no cu. No cu. No cu. Dessa desgraça. De Ribu. Aaaa. Tomar no cu. Tchau.